Que Noite Bem Passada 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 das capelas, porque ele te tem criado os bezerros das capelas. Verdade, estou bem nutrido, não me tem faltado nada. Verdade, estou bem nutrido, não me tem faltado nada. É do que tenho comigo, em casa do Macalá. É do que tenho comigo, em casa do Macalá. O Eduardo é meu amigo, eu sei que na cantoria. O Eduardo é meu amigo, eu sei que na cantoria. Deitei-te um dia comigo, eu nem sei o que te fazia. Deitei-te uma noite comigo, eu nem sei o que te fazia. E a tis, a tis flores do jardim, eu fiz toda a inteligência. E a tis flores do meu jardim, eu fiz toda a inteligência. Se vocês não gostaram de mim, meus amigos, paciência. Se vocês não gostaram de mim, meus amigos, paciência. Adeus, 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 multidão, são tudo amigos meus. Adeus, minha multidão, que são tudo amigos meus. Que passam um bom serão, como Lucas e Mateus. Que passam um bom serão, como Lucas e Mateus. Já está tudo acabado, adeus, homem e mulher. Já está tudo acabado, adeus, homem e mulher. A todos muito obrigado, até doutra se Deus quiser. A todos muito obrigado, até doutra se Deus quiser. Eu é que vou terminar, desculpam, amigos meus. Eu é que vou terminar, desculpam, amigos meus. Que é para a gente dar lugar ao conjunto Lucas e Mateus. Que é para a gente dar lugar ao conjunto Lucas e Mateus. Muito obrigado. Obrigado.